E o cenário internacional está levando os grandes bancos de investimento a uma possível desvalorização do dólar diante de outras moedas. Isso, sem dúvida, pode tornar o Brasil mais caro e facilitar as importações no momento em que estamos tentando um ajuste nas nossas contas públicas. Vamos chamar então o Miguel Daúde? Porque a possibilidade de ter uma valorização mais forte do real frente ao dólar pode complicar ainda mais a situação do produtor rural, Daúde. Uma boa tarde para você e seja bem-vindo. Obrigado, Priscila. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos. Priscila, essa análise que nós vamos fazer agora não é uma análise fotográfica do momento em que a gente vive. É uma análise prospectiva, ou seja, o que pode acontecer ali na frente. Vai acontecer? Vai depender muito da probabilidade de alguns fatores. Então, vamos lá. O que está acontecendo com o mundo? O mundo passou por um processo drástico com a pandemia, com essa guerra da Ucrânia. Houve um desajuste nas cadeias de oferta e hoje os países estão cada vez mais voltados para dentro, no sentido de depender cada vez mais de outros países. Para tudo. Nós estamos vendo aí essa guerra, guerra no bom sentido, entre China e Estados Unidos. Eles estão brigando pela hegemonia política, econômica, militar. Isso está fazendo com que a China comece a perder o interesse dos grandes países, porque os Estados Unidos hoje é o maior comprador da China. E os Estados Unidos estão mudando essa ideia. Então, nós vamos ter uma readequação da nossa economia mundial. Nesse sentido, tudo indica que o dólar, em relação à economia mundial, vai perder valor. Quando você analisa esse cenário e olha para o Brasil, você vê que o Brasil está se reestruturando, fazendo um ajuste fiscal, vai fazer uma reforma tributária, está revendo alguns interesses. E o Brasil se torna, nos olhos dos grandes investidores, uma possibilidade, porque aqui tem tudo por acontecer. Nós temos investimento em infraestrutura, o agronegócio brasileiro vai continuar fornecendo comida para o mundo. Isso você não tem a dúvida, mas só que alguns parâmetros que hoje nos ajudaram, como é o caso da demanda chinesa, que ela pode não ter o ímpeto que tinha, a questão do câmbio, que nos ajudou muito. Então, esses fatores começam a sair de cena e vai jogar mais luz sobre a necessidade do produtor rural hoje ter que se adequar a esse cenário. Nós estamos prontos para isso? Não, Priscila, não. Hoje, eu vejo o absurdo do produtor rural estar segurando a sua produção, achando que daqui a pouco vai melhorar. Os preços internacionais vão melhorar, mas aí o preço melhora, o dólar cai, mas aí você tem, num período muito curto, um excesso de oferta. Esse excesso de oferta derruba o preço. Então, o que nós precisamos é nos adequar diante de um cenário econômico, político mundial, coisa que nós não discutimos. Nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo oferta e demanda, clima. Vai fazer isso? Vai fazer aquilo? Não. Nós temos que olhar mais para o futuro, porque o nosso lugar no futuro, com rentabilidade e produtividade, vai depender muito da visão que nós temos deste cenário. E, no entanto, eu chamo a atenção do meu amigo produtor, que procure se interar mais deste cenário, saber o que pode ou não pode acontecer. O Brasil, vou repetir, vai ser, continuar sendo um grande exportador de alimento. Mas de que adianta você exportar alimento com a rentabilidade lá embaixo? De que adianta você exportar milho se a rentabilidade do maior estado produtor de milho está lá embaixo? Agora nós vamos ter um excesso aí na produção de trigo. Vai ter um ajuste. Então, tudo isso depende de uma visão estratégica. Ou seja, uma análise prospectiva, Priscila. É aí que eu chamo a atenção dos produtores para investirem mais no entendimento de um cenário que nós temos pela frente. Tá certo, Daúde. Obrigada aqui pela sua análise nesse início de semana. Seguimos juntos. Até amanhã e boa tarde. Até amanhã, Priscila. Não esmoreça. Estaremos sempre ali, junto do produtor rural. Isso, Daúde. Obrigada.